Ouro Preto integra o Conselho da Medalha da Inconfidência e faz indicações para o agraciamento. Este ano, nós indicamos a cidade de Itabirito, pelo seu centenário, como antigo distrito de Ouro Preto, para ser homenageada. Há 100 anos, Itabirito deixava de ser Itabira do Campo, distrito de Ouro Preto, para se tornar esse grande município irmão, um município próspero e dinâmico, que completa, no dia 7 de setembro, o seu primeiro centenário. Indicamos também o presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, o vereador José Geraldo Muniz, José do Binga, homenageando o Legislativo Municipal e o distrito de Santa Rita de Ouro Preto, onde ele nasceu. E mais três indicações, também voltadas para os nossos distritos. Claudete Souza, presidente da Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição da Lapa de Antônio Pereira, pelo trabalho de revitalização dessa centenária e tradicional corporação musical ouro-pretana, a banda da Lapa de Antônio Pereira. Rosângela Ferreira Guimarães, de Cachoeira do Campo, mestra do artesanato, uma grande professora e animadora do artesanato cachoeirense. E a Divânio Lessa, que é um escultor, artista plástico, renomado, amplamente reconhecido, que mora na sua terra natal, o nosso querido distrito de Lavras Novas.